Você acha que o lugar de enfermeiro é somente no hospital? Não é bem assim. Hoje é o dia mundial do enfermeiro. E se você, enfermeiro, não sabe, eu vou te contar um segredinho. Você pode mais do que ficar em hospitais e em plantões exaustivos. Eu sei que você pode ter escolhido essa linda profissão, que é estar na linha de frente de um hospital, cuidando dos pacientes, enfrentar toda a jornada exaustiva que todo enfermeiro passa. Mas, para quem quer continuar a promover saúde, a saúde estética é uma alternativa incrível. Eu trouxe três motivos para você começar a sua carreira como enfermeiro esteta. Pois o primeiro deles é, não acredite quando falam, ah, lugar de enfermeiro é no hospital. Pois o Conselho Federal de Enfermagem regulamenta a sua atuação na área da saúde estética para realizar procedimentos estéticos. Ou seja, bora começar a realizar os procedimentos estéticos e investir neste mercado grandioso que é a saúde estética? O segundo é a independência financeira. Sim, pois esta área vai te trazer uma maior independência financeira. Nós sabemos que dinheiro não traz uma completa felicidade, mas um bom retorno financeiro é importante para uma vida estável. Ainda mais porque você terá a possibilidade de empreender. Empreender mais na sua carreira e oferecer à sua família, aos seus filhos, uma melhor condição de vida. Mas lembre-se, só fará sentido se tiver amor pela área. E falando em amor, o terceiro é o principal motivo, é o propósito. O nosso propósito na saúde estética é sempre promover a autoestima, devolvendo amor próprio para os pacientes e compartilhar esse sentimento lindo que é salvar a vida de alguém. E você, tem dúvidas sobre a atuação do enfermeiro na estética? Então, deixa aqui nos comentários para eu responder. Um beijo no seu coração e da sua amiga Ana Carolina Puga. Um beijo no seu coração e da sua amiga Ana Carolina Puga.